Olá pessoal, você é uma daquelas pessoas que tem... Deixa isso ouvir Muito bom, não vou cortar, vou deixar Bati no tripé e o tripé voou Bom pessoal, erro de gravação, mas aqui quem faz ao vivo é assim mesmo Pessoal, eu me chamo Aline Chuzzi, sou terapeuta há mais de 10 anos E levar no bom humor a espiritualidade é uma das minhas características E hoje eu estou trazendo aqui para vocês uma pessoa que é especialista na área de espiritualidade para crianças Aquelas crianças que estão ou irritadas ou impertinentes, rebeldes Em especial aquelas que estão vendo fantasmas, ghosts Será que é seu caso? Será que você entende que você tem um papel importante na vida dessas pessoas, dessa criança que chegou até você? Será que você entende qual é a educação espiritualizada que há por trás? Nunca ouviu falar nisso? Tá perdido? Mas que cusco em procissão que a gente diz aqui no sul? Então esse vídeo é para você E com ele eu trouxe um grande convidado que está aqui do meu lado dando risada comigo pelo jeito que eu falei Vamos lá, Jonas! E aí, Jonas? Aline! Yes! Olá, boa noite, boa noite, bom dia, ou bom, boa tarde Não sei quando você está assistindo esse vídeo Exatamente! Nós acabamos de dar uma super aula, né, Jonas? Estou todo aqui descabelado E aí, Jonas? Te apresento para essa galera toda que está me seguindo E que tenho certeza que está sofrendo por não saber o que tu sabes Muito bem! Para quem não me conhece, então eu sou o Jonas Antônio Ramos Eu costumo dizer que eu sou lá do site Meditação para Crianças Que é assim como todo mundo está me conhecendo Jonas do site Meditação para Crianças E eu desenvolvo já há bastante tempo um trabalho de conscientização, de orientação Para os pais saberem como educar melhor seus filhos Justamente para compreender melhor essas crianças E quem sabe essas crianças das novas gerações Essas crianças que estão surgindo agora E estão vendo os fantasmas E estão muito sensíveis E os pais não sabem como lidar Sabe aquelas crianças birrentas, aquelas crianças rebeldes? É muito mais fácil simplesmente reagir a esses comportamentos Do que buscar a causa E quem sabe aí é a grande sacada para esses pais Ótimo! Eu estava ligando o computador e o computador eu uso óculos Então vou tirar agora que eu me dei por conta Acho que quem usa óculos sabe que o que aconteceu Esquece de usar óculos sem tirar, né? Galera, o Jonas passou por cada situação espetacular de transformação das crianças Ele tem uma vasta experiência E eu acho que nesses anos todos Que são mais... Tu como pai já são mais de 23 anos, né? Quase 24 anos Como instituto 7 anos E com o método de educação luz Está firme e forte aí mudando a vida Firme e forte já comecei em outubro do ano passado Muitas pessoas já fazendo aquele programa online que eu fiz, Aline Que é o Criança Presente Que leva essa inovação exatamente para as crianças Principalmente essas crianças da nova era E agora com o método Educação Educação luz Bem sugestivo E por que é importante falar sobre espiritualidade com as crianças? O que isso faz a diferença, Jonas? Muito bem, Aline Veja o seguinte Essas crianças de hoje estão sendo mal interpretadas Elas vêm com uma sensibilidade muito grande Principalmente a questão da energia A questão do ambiente A questão da energia das pessoas Tem crianças Não sei se você já notou Mas tem crianças que às vezes chegam no ambiente E começam a se comportar de forma totalmente diferente Daquilo que se comportava em casa com os pais Ou às vezes chega uma criança Ou chega uma outra pessoa E essas crianças começam a ficar muito agitadas Começam a ficar muito manhosas Começam a querer a atenção do pai Começam a querer sair daquele ambiente Justamente porque elas são crianças mais sensíveis O pai e a mãe Olhando para essas crianças Com esse olhar De que elas são seres espirituais Que estão aqui para Uma experiência De autoconhecimento Que vieram para melhorar As coisas que tem para melhorar Eles podem agir de forma mais proativa Eles podem agir de forma mais adequada Para contribuir com a evolução dessa criança E assim como a criança que é rebelde Que vem Ela veio também para dizer para o pai Para dizer para a mãe Pai, mãe Vocês vão ter que dar um passo além Nesse tranquinho que você está Não está servindo E eu venho assim com a minha rebeldia Para tirar você das ondas de conforto Eu venho com a minha rebeldia Afrontar Isso que você acha que tem certeza Eu vim para botar algumas dúvidas Nessas suas certezas E o pai e a mãe Só tem a aprender com essas crianças Quando eles se abrem E isso ali é totalmente espiritual Porque quer dizer É o papel do pai Da mãe Como orientadores Como facilitadores Da caminhada espiritual das crianças É o pai e a mãe Com recursos simples Com muito carinho Muita paciência Levando um pouquinho de consciência Para a criança A cada passo da caminhada delas De que elas São seres espirituais E que estão aqui Para ter um aprendizado Qual é o principal erro Que tu nota assim Que acontece assim O erro Vou dizer Acho que vamos amenizar essa palavra O principal equívoco Que os pais acabam cometendo Diante de uma criança Que eles não tem noção nenhuma De como lidar com elas Se desequilibrar emocionalmente Reagindo aquele comportamento Não levando em consideração Porque sempre que você é tomado Por uma emoção primitiva Assim como a raiva É um impulso Ok? Sempre que você é tomado Por esse impulso A sua parte racional demora Para pegar no tranco E você acaba reagindo De forma muito impulsiva É verdade A raiva pega muito antes Do que a parte racional E quando o pai acaba reagindo Se desequilibrando Ele também emite com isso Uma vibração Daquela mesma frequência De raiva Para essas crianças de hoje Isso é nocivo É como se você injetasse Uma droga nessa criança Porque elas são muito sensíveis E elas reconhecem Essa energia da raiva E elas podem ficar Não vai cair Quando eu vou falar isso Elas podem ficar ainda Mais rebeldes Ui E sabe Quando você pega aquela criança E você reage E você tenta reprimir ela Você está sendo autoritário Porque você está reagindo A um comportamento Ela vai ficar ainda mais irritada Se ela está chorando Ela vai se jogar no chão E se você Continuar Ela vai jogar alguma coisa Vai quebrar alguma coisa Porque você reagiu com raiva De repente você não abordou Da forma correta Dá uma dica Para um pai desses Que está vivendo isso Por exemplo Uma dica Pelo amor de Deus Eu vou dizer uma coisa Que eu fiz Eu vou falar das coisas Que eu experimentei Busque um caminho De equilíbrio Qualquer ferramenta Que você escolher Contato com a natureza Para você se equilibrar Tire os minutos Para você E principalmente Olhe para o seu filho Como Um seu irmão de caminhada E não Um ser Que você Que tem que seguir As suas ordens Que tem que Ao seu comando Sentar Deitar Fingir de morto Buscar Ficar quieto Comer Ali Estou falando isso Brincando Porque muitos pais Entendem a educação Como isso Dar um comando E a criança Obedecer A criança fala Quando o pai Manda falar E a criança fica quieta Quando o pai Quer assistir televisão Ou a mãe Quer assistir televisão Então Busque Uma ferramenta Pode ser meditação Pode ser oração Pode ser a sua busca Com as práticas espirituais Que você escolheu Desde que você Tenha acesso Aquele seu estado Mais essencial Que está além Da raiva Que está além Da mágoa Daquele vitimismo Que você sente Para que você possa Não apenas Reagir aos comportamentos Do seu filho Mas que Depois que passou A situação Você vai buscar A causa disso Porque se ele está Fazendo isso É uma mensagem É apenas uma consequência De coisas Que ele está vivendo Aline Eu sempre digo o seguinte Comportamentos São consequências De experiências Que a criança viveu Pensa Se em casa Ela tem atenção Para que Ela vai precisar Ficar chamando Tanta atenção Se jogando no chão Fazendo Uma gritaria Verdade Crianças sempre Vão precisar de atenção E elas sempre vão Umas vão ficar Mais dengozinhas Vão dizer Ai Vão ficar mais dengozinhas Para solicitar A atenção dos pais As outras Vão ficar Birrentas Vão ficar com raiva Porque cada uma Veio para Curar algumas coisas Nessa vida Então É natural Que cada uma Vá solicitar A atenção dos pais De forma diferente Fica a dica Busque um caminho Pode ser a meditação Pode ser a oração Pode ser um dia Na natureza Em algum momento Que você saia Daquele ambiente Onde tem aquela Energia Mais combativa E que você saia E consiga olhar Um pouquinho A situação de fora Com a cabeça Mais fria Você consegue Enxergar melhor A situação E tomar melhores Decisões Super dica Hein Jonas Nossa Onde o pessoal Te encontra Jonas Se quiserem se aprofundar Olha Tem o site Tem o site Tem o meditaçãoparacrianças.com Meditaçãoparacrianças.com Isso Tem lá Não Sem cedilha Sem nada Que é o endereço Meditacão 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 Cão Para criancas Para criancas .com Lá você já vai encontrar Alguns materiais Tem uns vídeos Que eu coloco no youtube E eu sempre Vinculo Uma das práticas Preferidas Que eu faço Com as crianças No instituto São práticas Meditativas Brincadeiras de acalmar Que eu costumo chamar também E que Vai lá hein Vai lá e pesquisa Isso E que essas práticas São Os novos estímulos Para que as crianças Tenham novos comportamentos Para passar régua Se ela tem Se a criança tem Alguns estímulos E tem como consequências Comportamentos De desobediência De desequilíbrio emocional De birra De manha De raiva Se você mudar Os estímulos Quais comportamentos Elas terão? Terão comportamentos diferentes Se você der atenção Se você proporcionar brincadeiras Participar do universo delas Quais são os comportamentos resultantes? Você vai receber atenção Porque você deu Você vai receber carinho Porque você deu Você vai receber Tudo aquilo Que você está dando E por que Não então Os pais Fortalecerem essa conexão Com as crianças Para não se ocuparem tanto Para não gastar tanta energia Para não se estressar tanto Com os comportamentos Com correção de comportamentos Perfeito Para encerrar Para encerrar Aline Tomei conta aqui do vídeo Mas é Para encerrar Para encerrar Quero dizer o seguinte Os pais Em geral De forma inconsciente Com as melhores das intenções Gastam uma boa parte da vida Gastam a melhor fase da vida Dos filhos Que é a infância Gastando Focando a sua energia Em corrigir comportamentos Ao invés de aproveitar O tempo com as crianças Lembra? Quando você olhar Mais adiante Um filminho Que agora A gente filma com o celular Filma com É muito fácil fazer o filme Dos momentos da família Quando você for olhar Aqueles filmes Aquelas fotos Quais serão as recordações? De bons momentos? Ou você até vai evitar Fazer alguns filmes Porque não tem bons momentos? As crianças são muito simples Muito bem Arrebentou Jonas? Yes! Desejo que você aproveite Muito isso Gostou? Curte aí embaixo Compartilha Marca os teus amigos Aqueles que você sabe Que precisam ouvir O que ele acabou de falar E vai lá no Medita 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 Cão Cão Medita Cão Para Crianças Isso Procura no Google Meditação para Crianças Ok? Um grande beijo para vocês Grande beijo E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo